Eu tô na brindinha de roupa colada, em polícia amarela Aí parei a nariz, porque ela tava afim No volume mais alto, puxa e doer me seguir Quando te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto um grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela, vem! Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Tava fugindo da vida e pela favela encontrei ela Ela toda bonitinha de roupa colada, em polícia amarela Aí parei a nariz, porque ela tava afim No volume mais alto, puxa e doer me seguir Tava fugindo da vida e pela favela encontrei ela Ela toda bonitinha de roupa colada, em polícia amarela Aí parei a nariz, porque ela tava afim No volume mais alto, puxa e doer me seguir Quando te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, amor de novela Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Tava fugindo da vida e pela favela encontrei ela Ela toda bonitinha de roupa colada, em polícia amarela Aí parei a nariz, porque ela tava afim No volume mais alto, puxa e doer me seguir Tava fugindo da vida e pela favela encontrei ela Ela toda bonitinha de roupa colada, em polícia amarela Aí parei a nariz, porque ela tava afim No volume mais alto, puxa e doer me seguir Quando te olhei, eu já fiquei apaixonado Faço o que tu quiser para ser o teu namorado Vamos viver junto, grande amor de novela Vem ser feliz comigo, princesinha da favela Por você eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei